Fala, galera! Bem-vinda ao Canal de Fogo. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Ontem o Marcelo foi mandado embora do Fluminense. Primeiro, fazer um ressalvo. Falta um inscrito para a gente chegar a 60 mil. Então, você que é botafluense, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe sua participação. A gente está na final da Libertadores. Terça-feira agora já tem jogo, já tem compromisso contra o Vasco e cobertura completa aqui do canal. E o Marcelo sempre foi um cara que a gente nunca entendeu muito bem. Falava que gostava do Botafogo, falava que era torcedor do Botafogo, mas nunca abriu de maneira 100%. Sempre foi deixando, como vou dizer, deixando subentendido. Depois, quando fechou com o Fluminense, que total direito, falou que nunca era botafluense, riu das derrotas do Botafogo, debochou do Botafogo. E aí, ontem, saiu do Fluminense, no meu ponto de vista, por falta de caráter. Porque quando o jogador é lançado aos 40 do segundo tempo, ainda mais o Marcelo, que deu tudo na Liga dos Campeões, talvez ele tenha se sentido humilhado. Mas isso era do futebol. E talvez, segundo informações, o Mano Menezes pediu para ele fazer cera. E aí, talvez, ele não aceitou esse estilo de cera que o Mano Menezes pediu, disse que não ia fazer. E aí, o Mano tirou o Marcelo e teve seu contrato licendido. Eu ouvi a torcida do Botafogo, eu me incluindo, feliz com essa notícia, porque mostra, realmente, que não era o jogador, por exemplo, o Botafogo. Valeu, tamo junto. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Beijo grande. Valeu, tamo junto. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. E até o próximo vídeo. Fui, valeu.